Hoje no Galpão Full Power a gente está com um Golf Variant motor 1.4, 4 cilindros, turbão, que segundo a Volks tem 140 cv e 25.5 kgfm de torque. Vamos ver agora quanto ele dá de torque e potência na real aqui no nosso Dynomad. Como em outros carros turbo que a gente já passou no nosso dinamômetro, a potência e o torque vieram acima do declarado pela fábrica. Aqui, sem ar-condicionado ligado, 166 cv e 28 kgfm de torque. Com o ar ligado deu 160 cv e 26 kgfm de torque. Fique ligado aqui no youtube.com.br fullpowertv que teremos mais medições do Dinamômetro.